Música 16 equipes participaram do segundo torneio do trabalhador realizado pela Prefeitura de Maracanau Na realidade, neste momento, nós estamos realizando o nosso segundo torneio do trabalhador do nosso município de Maracanau Hoje nós estamos com 16 equipes, né? Formada, essas 16 equipes foram escolhidas as melhores do ranking de 2014 do Campeonato Municipal Aqui nós temos a organização com a nossa equipe da Secretaria Nós temos a Polícia Militar presente, Guarda Municipal, Ambulância, enfim, toda a nossa equipe Então hoje é dia de festa para nós todos os maracanauenses A competição aconteceu no dia 1º de maio, no estádio Carlos Geressati Hoje, como um dia importante, dia do trabalhador Nada melhor do que você realmente dar continuidade a um trabalho que já foi feito no ano passado Como o primeiro torneio do trabalhador Ressaltar o empenho do nosso prefeito, Firmo Camussa Em poder valorizar a Secretaria de Esporte, da pessoa do secretário Adalto Parente E eu, como treinador do Maracanã, também ser presidente da Liga É uma grande satisfação fazer parte e contribuir com um pouco da nossa experiência Onde a gente, dentro do futebol, conseguiu tirar proveito como atleta profissional Arquibancada lotada e um campo repleto de lances e jogadas O feriado do dia do trabalho em Maracanau foi mesmo de muito lazer, diversão e bola no pé Arquibancada lotada e um campo repleto de lances e jogadas